Mas antes de mais nada, quero conversar sobre o jogo que a gente teve esse final de semana. O Galo perdeu a invencibilidade para o Penharol. E assim, eu fiquei tranquilo, porque apesar da gente querer pagar de Bayer Leverkusen, Thiago Alonso, de ficar invencível os jogos, a gente sabia que ia perder em algum momento e o Galo perdeu quando pôde perder, né? Sim, eu falei disso no meu Instagram e várias pessoas falaram isso. Talvez foi o momento certo, se é que existe um momento certo, foi o momento certo do Galo perder. E eu acho que foi importante, porque de fato a gente estava ali, né, num momento de muita vitória, jogos muito produtivos. E talvez, acho que até para o Milito mesmo, sentir como que o time lida com a derrota, né? Como que os jogadores rendem ali quando a gente perde um jogo. Isso era essencial. Então, eu acho que foi num momento ok. Eu acho que foi num momento oportuno, assim. O Galo, ele podia perder. Não vão ser pontos que vão fazer muita diferença, diferença nenhuma na classificação. O Galo já está classificado. Mas ainda tem a briga por líder geral, que vai ficar para a última rodada. A gente tem que torcer para o Palmeiras aí, tropeçar. E você falou sobre o Milito, eu acho que é exatamente isso. O Milito, ele aprendeu, por exemplo, no primeiro jogo contra o Cruzeiro, que a gente empata 2x2, como que é trabalhar com um time que, assim, pode fazer dois gols em um tempo e tomar dois no segundo. Então, em outros jogos, você já viu que o Milito soube administrar as vitórias melhor. A gente já teve situações de virada e tal. E a situação agora de sair perdendo por 2x0, foi a primeira vez que a gente teve esse problema. Não conseguiu resolver, mas aprendizado. Só que o que eu pude perceber é que não foi falta de aviso. O time do Penharol jogou do mesmo jeito que jogou na Arena MRV. Jogou lá no Uruguai também. Então, assim, quando eles conseguem fazer dois gols na Arena MRV e quase empata o jogo, que a gente achou que estava ganho já, 3x0, já foi uma visão, esse time não é bobo, não. E os caras complicaram a nossa vida. O time enjoado do Penharol, né? Sim. Não, eu achei, assim, que foi um jogo difícil, de fato. Eu já imaginei que a volta ia ser difícil também, porque o clima já estava um pouco hostil, tenso, né, na Arena. Então, a minha impressão, eu já estava com um pressentimento ali que não ia ser tão fácil assim. E a minha impressão foi que o time deles estava muito fechado, talvez justamente porque, de repente, eles fizeram um estudo do time do Galo e tiveram uma percepção, aproveitaram dessa percepção. E o time do Galo, nem tanto, né? Então, eu percebi essa diferença. Concordo. E eles jogaram do jeito certo para aproveitar poucas oportunidades no jogo. Tanto que o Galo foi superior na partida e os caras acertam dois gols em duas jogadas idênticas. Idênticas. Duas faltas na mesma área. Parece o replay da mesma jogada, né? Exato. Não sei se eu não me engano ainda, quem faz a falta pelo Galo é o mesmo jogador. Não sei se foi o Fux, mas a falta é no mesmo lugar, a batida é do mesmo jeito. E o Galo deu muito mole. E é hora de saber corrigir isso também. E falando especificamente sobre as escolhas do Milito, uma escolha que eu não gostei foi o Scarpa não ter começado o jogo. Também. Porque o Scarpa, para mim, hoje, ele é a peça mais fundamental no jogo do Galo. Porque, querendo ou não, atacante a gente tem várias opções. É claro que o Hulk se sobressai, tecnicamente, muito mais que os outros. Só que o Hulk não está numa fase tão boa. Não mesmo. Então, substitui o Hulk, não faz tanta diferença. O Scarpa, quem que você vai colocar no lugar do Scarpa? Exatamente. Que vai fazer a mesma coisa. Eu tive a mesma impressão. Inclusive, quando eu vi a escalação e o início do jogo, eu falei, caramba, vai entender o Milito, né? Também. A gente já percebeu que ele também faz umas loucuras, às vezes. Não repetir. Mas eu também senti falta de Scarpa. Mesmo porque eu acho que quem revelou o Scarpa no Galo foi o Milito, né? O Scarpa, existe o Gustavo Scarpa com o Filipão, o Gustavo Scarpa com o Milito. Sim, com o Milito. Foi só o Milito chegar que ele se achou dentro de campo, ele sabe jogar muito bem. Mas, realmente, eu acho que, assim, deve acontecer muita coisa ali na relação Milito-Scarpa, as conversas, as ideias que o Gabriel Milito tenta colocar. Porque o Scarpa já foi improvisado de lateral esquerda, eu também não gostei. Porque eu acho que, assim, você tem que ter opções pra poder ficar na lateral ali, que vão segurar defensivamente o time. Mas, porque você não pode perder a ofensividade que o Scarpa dá. Tá ligado, mano? O Scarpa, ele ataca bem, chuta bem, dá assistência. E o que mais me espantou é justamente que esse estilo de jogo dele é ofensivo. Tipo assim, de ir muito pra cima é a cara do Galo, né? É. É a cara do Galo. Eu sempre falo isso, que pra mim, quando a gente contrata algum jogador ou até mesmo treinador, era a crítica que eu tinha ao Filipão. Eu sinto que no Galo, o jogador, essa peça se encaixa muito quando ela se identifica com o time. Exato. Quem se identificou muito com o Galo se deu muito bem no time. O Luan era isso. Faz que nítido, sim. Gente, o Luan, a princípio, era um jogador de nível médio do futebol brasileiro, mas o cara ganhou tudo pelo Galo. Exatamente. Ele ganhou tudo pelo Galo e ele era um jogador raçudo, ele era um jogador que tinha o apoio da torcida, tá ligado? Então, porra, jogadores assim não certo e eu escapo, pego a bola, ele chuta. Exatamente. Ajeita e chuta toda a bola. Ajeita e dá assistência. O cara sabe bater falta. Sim. Pô, é um jogador extremamente versátil. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?